Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada nesse vídeo, claro né, que eu vou estar comentando mais assuntos e novidades aqui do capítulo 4, se você jogou né, comenta aí o que você tá achando no momento né, suas primeiras impressões, sinceramente eu tô achando muito louco, pra mim foi uma virada de capítulo, como foi do capítulo 1 pro capítulo 2, tá ligado, uma grande mudança, tipo, em tudo, acho até questão de gráfico né, achei muito da hora, inclusive né, vou fazer um vídeo especial né, falando dos gráficos ali, atualização que teve e tudo, mas uma parada que eu gostei muito também, que eu não vi muita gente falando, mas eu quero né, dar os parabéns pra Epic, é a ilha de Lobby né, a ilha que a gente fica antes de começar a partida, eu achei ela simplesmente sensacional né, a gente tá no espaço, tá no fragmento ali da ilha, a gente pode ver a ilha principal de longe, tem também né, ônibus de batalha e tudo mais né, que numa versão um pouco diferente, na minha opinião, eu acho que essa é a melhor ilha do Lobby até hoje do jogo, comente aí se você concorda comigo também ou não, tá ligado, de qualquer forma agora, eu quero falar da Loot Pool tá, já tô mostrando na tela os itens que foram removidos, eu mostrei pra vocês mais cedo os itens que foram lançados tá, mas é claro que muitos itens foram removidos e alguns também continuaram né, os que não estão aqui claro, continuaram no jogo, eu acho que eu não esqueci de nenhum item, é eu dei uma boa averiguada, acho que esses 15 aí foram os que foram removidos dos modos padrões tá, lembrando que os modos ali especiais, que tinha algum item e tudo, eu não avaliei, só coloquei os modos padrões e as armas removidas deles, enfim, a gente pode notar né, que os 3 rifles foram removidos, o rifle do guarda, o rifle cromado e o rifle martelo, 3 shotguns também foram removidas, aquela shotgun de carga lá mano, eu achava muito boa né, infelizmente foi removida, tá ligado, na minha opinião eu gostava muito dela, enfim, a SMG também foi removida ali, aquela que atira rapidinho né, rapid fire acho que é o nome, a pistola, a sniper mano, a sniper eu achava muito boa, ela tinha 3 balas no pente né, dava headshot instantâneo né, infelizmente pra quem é fã de sniper ela foi removida, a gun né, a arma ali de gosma, também acabou saindo do jogo né, que já era esperado, é um item especial de temporada, o radiozinho né, que chama o drop também saiu, o novo grappler, a bolha de proteção né, que é um item que não era novo, mas acabou sendo colocado de volta no cofre, granada de onda de choque, infelizmente, porque eu gosto muito do item, e também o crash pad né, a plataforma de amortecimento, então tá aí né, todos os itens que estavam nos modos padrões temporada passada né, modo battle royale, modo sem construção, que acabaram né, sendo colocados no cofre, comentei o que você achou dessas mudanças, se você não curtiu algum item que foi removido, se você curtiu no geral né, pode comentar aí embaixo, caso eu esqueci de algum item né, por favor, comenta aí também, e bom mano, outra parada que eu quero falar aqui pra vocês, é sobre recompensas que a Epic Games tá dando pra todo mundo tá, uma dessas recompensas é se você logo entrar no jogo basicamente, você consegue essa música chamada tema da ilha do capítulo 4, a gente pode ver no canto esquerdo né, um presente da Epic Aproveite, então acredito né, todo mundo que logar, primeira vez no capítulo já vai tá recebendo isso aí né, então obrigado Epic Games, outra música que a Epic tá dando, esse aqui é exclusivo né, pro pessoal que tem o clube de dezembro, é a música Clube do Alto Risco, então se você é assinante do clube, vai estar recebendo esse item também, e tem mais duas recompensas que você pode pegar assistindo lives na Twitch tá, que é outra música do lobby, aí chamada de Fusão Zero, e também a mochila Fragmento Zero, todo mundo tá imaginando que a mochila ia ser uma recompensa ali do evento e tudo mais, mas na verdade né, vai ser agora liberada, você pode pegar hoje mesmo, porque olhem só, pra você pegar a música do lobby, você tem que assistir né, 15 minutos de alguma live, e a mochila 30 minutos de qualquer live da Twitch, então é só você entrar na Twitch, ir lá no Fortnite né, e tudo, você vai ver né, os títulos escrito Drop Habilitado, então é só você assistir né, 15 e 30 minutos que você consegue os dois itens, lembrando que claro, não é um passo bem importante, sua conta da Epic Games tem que estar vinculado lá com sua conta da Twitch, e isso aqui vai até o dia 6 de dezembro tá, então um aviso importante né, começou hoje, e vai até o dia 6 de dezembro, pra você estar resgatando, então é bom você fazer isso agora tá ligado, antes que você se esqueça, afinal, é uma música legal né, é uma mochila também muito bonita né, aproveita os itens que a Epic Games tá dando aí de graça. E agora mano, chegou o momento né, da comunidade ficar feliz, da comunidade brasileira dizer que finalmente, 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 vai ter uma skin sendo lançada de um criador de conteúdo aqui do Brasil mano, e é claro né, que não poderia ser diferente, vai ser a skin do Flakes tá, ele já anunciou né, no seu canal e tudo mais, suas redes sociais, então já quero parabenizar ele tá ligado, com certeza uma conquista muito da hora, tanto pra ele, como também pra comunidade brasileira no geral tá ligado, porque querendo ou não, a gente fica muito feliz com isso, porque a Epic Games né, finalmente olhando aí pra gente, se eu não me engano, a primeira skin da série Icones foi lançada lá em 2019 ou 2020 né, já faz aí quase 3 anos, e agora né, finalmente, um youtuber brasileiro né, recebendo o que merece, porque, vamos falar, Real Flakes é um youtuber muito grande aí, acredito que todo mundo deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, ele tem mais de 5 milhões de inscritos, é gigantesco tá ligado, na comunidade do jogo não tem como negar, eu já imaginava né, que se algum dia a Epic fosse lançar uma skin de um youtuber brasileiro, iria ser ele, e finalmente agora vai tá chegando. Ele já comentou no seu vídeo né, que não sabe quando que vai chegar, ele não pode falar na verdade, ele não deu nenhum detalhe tá, ele só comentou mesmo, que a skin dele vai tá sendo lançada, e eu acredito que pode ser nesse ano ainda, se não for, acho que vai ser no início do ano que vem, mas enfim né, fiquei muito feliz mesmo, talvez né, a Epic Games acabe lançando outra skin de um criador mais pra frente né, quem sabe do Char Shock, o Patriota né, que são os maiores ali, depois do Flakes né, o Patriota inclusive já teve uma dancinha né, sendo lançada há um tempo atrás, mas agora né, foi a primeira skin que a Epic Games vai tá fazendo de youtuber brasileiro, né, enfim mano, eu fiquei bem feliz, vai lá no vídeo do Flakes, dar uma força pra ele, comentar parabéns, tá ligado, porque ele merece com certeza, deve ser um momento muito especial né, e eu me senti muito feliz também, acho que todo mundo, certo, então tá aí né mano, só compartilhando com vocês, é finalmente o youtuber BR recebendo uma skin. Agora falando um pouco né, sobre a história do jogo, olhem só que interessante, de acordo com as hits, aparentemente a doutora Sloane, ela vai retornar né, mais tarde aqui nessa temporada ainda, ele comentou né, que uma nova medalha de partida com o codinome elimine né, Sloane, sugere o objetivo de eliminá-la durante a gameplay, ou seja, é provável né, que ela pode ser uma NPC chegando no mapa, alguma coisa assim né, como era também antigamente, e mano, a doutora Sloane é uma personagem bem controversa aí na história do jogo né, muita gente gosta demais dela, tipo, ama ela, muita gente odeia ela, meio que não tem aquele meio termo, tá ligado, ou tu ama ou tu odeia Sloane, né, uma personagem que muita gente tem essa divisão aí, mas enfim né, a gente sabe que no evento lá que ela foi derrotada, ela não tinha morrido né, ficou tudo aquela dúvida, eu tinha comentado aqui com vocês, que ela poderia voltar no futuro, e pelo jeito, vai ser agora já no início do capítulo 4, mas eu pra ser sincero com vocês, eu só tô esperando a volta do Midas, né, que ele foi muito sugerido temporada passada, a Epic Games dando muitas dicas que ele iria aparecer de alguma forma, enfim né, não apareceu no passe de batalha aqui, não voltou também né, durante o evento final do capítulo 3, a única forma, quem sabe, ele voltando na história do jogo, até agora nenhum vazamento indica isso, mas eu acho estranho né, porque muitas coisas, estavam mostrando que ele iria voltar, enfim né, quem sabe o tempo vai dizer essa resposta aí pra gente, mas enfim, comenta aí se você gostaria da volta da Sloane né, que pelo jeito, ela vai voltar sim. E olhem só, pra encerrar, eu quero mostrar aqui pra vocês, o mapa dos NPCs, beleza? Como vocês podem ver até o momento, tem 15 NPCs disponíveis, para você encontrar no mapa, então se você ainda tá afim de liberar toda a sua coleção de NPCs, dá uma olhada aí né, você pode estar encontrando eles né, rapidinho, afinal são somente 15 até o momento né, a gente sabe que ao longo da temporada, mais NPCs vão chegando, inclusive tem o Neymar né, tem o Neymar no novo local, lá no canto direito, sem NPC, será que essa é uma dica que o X está por vir né, enfim, fica aberto aí no ar, mas enfim né, se você curte NPCs, se você conhece alguém que curta também, né, dá uma olhada aqui nesse mapa. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, pra você pegar então as recompensas de graça, na Twitch tá ligado, tem até o dia 6 de dezembro, então não tem muito tempo né, pra você resgatar uma música, e uma mochila né, de graça, só assistindo 30 minutos de live, bem rapidinho, e claro né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e já manda também né, pro amigo seu, pra ele ficar ligado em todos os itens removidos né, tem uma grande mudança na loot pool, pra comentar o que ele achou né, qual arma vai ou não fazer falta aí. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!